Uma choker super linda, olha esses anéis, deixa eu mostrar aqui a delicadeza desses anéis, olha isso, é uma coroa. O bom é que, né? Olha isso, lindo, né? Ó, brinquinho delicado também, hoje tá uma bênção, graças a Deus. Tudo isso aqui é da SA, 3 2 2 1 7 3 15 9 8 8 5 8 4 4 39. Pratico aí pra cá, porque é hora de informação.